Obrigado A minha terra natal As margens do Aragua e Ar A ira do Bananá Tem uma velha canoa Pra minha navegação Nas águas daquele rio Aumenta minha paixão Eu vejo um índio mareto Pra mim acertar as mãos Com lindas tantas de pena Vai esperar meu coração Contemplando a tardezinha Meu ego não atrapalha Vejo um lindo garajá Sozinho nas brancas praias Aquele gosto trigueiro Onde a beleza desmanha Meu nome é de Paula Vem da Moeira do Araguaia Meu nome é de Paula Vem da Moeira do Araguaia Ela vaiIe do Araguaia Vem da Moeira do Araguaia E até mais Sentiam nada Eu não atrapalha Ou uma consciência Então eu vou me ir.